O quarto episódio da terceira temporada de Danger Force finalmente está entre nós, pessoal. E que episódio completamente maluco foi esse? Um Harry e um Rey por dinheiro e por suas namoradas fazendo coisas erradas, falando em roubar um banco, sequestrando uma criança, fazendo o oposto da Força Danger. Porém, eles também acabam fazendo o bem, no caso da Força Danger, por causa de dinheiro, né? Mas o plot twist de tudo é o Lil Dynamite passando a perna por cima de todo mundo. Bom, hoje nós vamos entender os acontecimentos desse episódio 4. Esse episódio é intitulado de Guardiões do Rabo de Cavalo, que na verdade ninguém soube guardar esse rabo de cavalo. A história começou no ginásio da escola de Swell, onde a Força Danger utiliza o Jeff Bokobilski como uma pinhata humana, uma pichorra mais ou menos. Porque o bolso do Bokobilski está cheio de doces roubados, que provavelmente ele roubou da escola das crianças. E assim a Força Danger tenta recuperar os doces. Isso é interrompido quando o Duque Wellington, sobrinho do Arquiduque Fernando, aparece. E ele é um menino muito rico, dono de um rabo de cavalo premiado, chamado de Patris. E ele aborda os heróis da Força Danger fazendo uma oferta. Ele quer proteção para o seu rabo de cavalo, pois o seu tio, ciumento, está atrás dele. Já que ele perdeu o Gideon, aquele rabo estranho de cavalo que tinha, que já apareceu nas outras temporadas de Força Danger. Então a Danger Força, a Força Danger rejeita, a Chapa até ameaça a atacar o Duque. Porém o menino oferece para eles 50 mil doll em troca do trabalho. E esse valor é de agraudar qualquer pessoa, né? 50k de doll. Então a Força Danger aceita a proposta. Porém eles ficam preocupados com a cidade, já que ficarão focados por um tempo em proteger esse rabo de cavalo do Duque. E não terão tempo, não terão como combater o crime. Caso aconteça algum pela cidade de Suelvio, até porque o Harry está em Suelvio. E o Rey simplesmente não se importa então em combater crimes quando o Harry está por lá. Aí que, assustando eles, o Liu Dairomati rapidamente aparece. E oferece os seus serviços. Se gabando que pode proteger Suelvio por esse tempo, já que agora ele não é mais um vilão, né? A gente sabe de toda a história. Porém, ele quer uma parte do dinheiro do Duque. Nada é de graça também, né? E a Força Danger então aceita de boa, até porque é muito dinheiro que eles vão ganhar. Mas mal sabem eles que o Liu Dair no final passa a perna em todo mundo. Enquanto isso, o Rey e o Harry estão em uma van. E tem uma piada no meio. É dito pelo Rey que eles estão em um encontro, mas o Harry não gosta muito dessa piada não. Enfim, os dois começam a conversar sobre assuntos aleatórios. Até que o Harry revela que tem uma namorada. E o Rey o interrompe antes que ele fale mais. E começa a falar que também tem uma namorada, que é a Credenza. E ele fala um monte de coisa sobre a Credenza. Contextualiza a história do episódio anterior para o Harry. Sobre ela ser mãe do Liu Dairomati. Que agora o Liu Dairomati não é mais um vilão. Que ele não odeia mais o Capitão Man. E blá blá blá. E quando o Rey finalmente deixa, o Harry volta a falar. E ele começa a falar mais da sua namorada. E diz que ela se chama Melanie. Ele ainda fala que queria dar um presente muito caro para ela. Que é uma bolsa que custa cerca de 10 mil dólares. Porque o ex dela já deu uma que custava 9 mil dólares. Nisso, tanto a Credenza quanto a Melanie acabam ligando para os dois. E ambas aparecem. E é mostrado também um cenário. Que é onde a Melanie está. E parece ser algum lugar de distopia. Quem sabe a casa dela. Ou até a casa do Harry. Não se sabe muito nem sobre essa Melanie. Então não dá para teorizar. Eu farei um vídeo explicando mais esses detalhes sobre ela e o Harry. E tanto a Melanie quanto a Credenza. Não querem obrigar os seus namorados. O Harry e o Rey. A dar um presente muito caro para elas. Mas os dois começam a querer a todo custo. Dar a bolsa cara para elas. E para arrecadar esse dinheiro. O Rey sugere roubar um banco. Olha só, ele basicamente quer cometer um crime. Na cara dura. Dessa primeira vez que foi sugerido. O Harry não aceita. Porque ele tem um outro plano para conseguir esse dinheiro. Que é uma proposta de trabalho como freelancer. Que devia ser chamado até de caçador de recompensas. Como o Blackout. Porque o Harry e o Rey teriam, terão que caçar uma recompensa. No caso, terão que caçar o Duke Wellington e sequestrá-lo. Para pegar o seu rabo de cavalo. E entregar ao arquiduque Fernando. E eles encontram o cara que quer tanto rabo de cavalo do seu sobrinho lá no Hip Hop Puré. Para falar sobre esse trabalho, entre várias aspas. E negociam então uma grande quantia de dinheiro para realizar a captura do Duke. Então eles vão à escola de Swellville. Pois apesar de ser da cidade de Riverton. O Duke Wellington está estudando por lá. Pelo menos durante esse tempo que a força Danger está o monitorando. Está o protegendo. Ali na escola, apenas o Brainstorm está na ativa. Olhando tudo o que está acontecendo ao redor. Porque o Miles, Mika e a Chaba estão estudando. E na mesma sala do Duke. Então o Rey e o Harry chegam na sala de aula. Fantasiados de professores. Harry é o doutor ciência. E o Rey é o senhor aprendizado. Na verdade eles não ensinam nada. Eles se apresentam como os professores substitutos. E dizem que essa aula seria livre. Que as crianças poderiam dormir. Então a luz da sala é apagada por um deles. E aí o Harry e o Rey seguram o Duke Wellington. Para tentar capturá-lo. E o restante da força Danger se transforma na hora. E ataca os dois. A Chaba consegue acertar os seus raios. Mas a Mika erra. Porque o Harry ativa o seu campo de força. Pela primeira e única vez nesse episódio. O grito supersônico da Mika acaba rebatendo então no escudo do campo de força. E acerta o Bose. Então rapidamente o Miles se teletransporta com o Duke Wellington para o Ninho do Man. Lá o Mini e o Rey novamente aparecendo depois de muito tempo. O Schwaz, o Jeff e o Liu Dynamite estão jogando xadrez. Até que o Liu Dai decide levar o Jeff para a prisão. Cumprindo a parte do seu acordo com a força Danger. Enquanto isso o restante dos heróis estão lá na escola enforcando o Harry e o Rey. Até que a luz da sala é acesa. E eles percebem que é o Harry e o Rey que estão fazendo essa tramoia. Os dois revelam então que estão trabalhando para o Ark, Duke e Fernando. Já chega. E a força Danger revela que estão trabalhando para o Duke Wellington fazendo o contrário dos dois. E a força Danger então debocha da cara do Herm e do Rey. Mas os dois não se intimidam. Porém a cena corta e eles estão exaustos na van. Provavelmente porque tomaram uma surra. Não aguentaram lutar contra a força Danger. Eu queria realmente que tivesse mostrado mais cenas deles lutando. Deles se socando, jogando poderes. Até porque não dá pra imaginar que o Herm possa ter perdido para a força Danger. Assim tão rápido. Não mostrou o que aconteceu. Ainda mais ele que enfrenta cada vilão, cada coisa barra pesada em distope. Só se o poder dele estiver fraco né. Porque ele usou uma vez esse episódio. Então quem sabe tá fraco. Aí ele não consegue usar pra se defender. E esse detalhe eu também vou deixar pra comentar em um outro vídeo. Tem vídeo sobre o ranking dos heróis vindo aí hein. Enquanto o Rey e o Rey conversam então sobre o que fazer na sequência. A chapa solda as portas da van que os dois estão com a sua eletrocinese. E faz os dois ficarem presos. Bem quando o Rey começa a até querer ir ao banheiro. Mas a cena corta para o Schwoss libertando os dois da van. E se oferecendo para ajudá-los. Claro que em troca de uma parte do dinheiro da recompensa dos dois. Porque ele também quer comprar uma bolsa cara para sua namorada. Isso já virou o padrão da história. A dupla icônica então acaba aceitando a proposta do Schwoss. Pois eles precisam de bastante ajuda. Ainda mais o Schwoss que é inteligente. E para trazer mais ainda a eles. A Força Danger no caso o Miles. Teletransporta a van para cima de uma montanha. Olha que loucura. Porém eles conseguem sair de lá. E com a ajuda do Schwoss. Que usa uma caneta tecnológica. Que muda a face. E dá pra ele se transformar em qualquer pessoa. Então ele se disfarça de brainstorm. E engana a Força Danger. E assim o Henry e o Rey rapitam o Duke Wellington. Que estava na frente do ninho do Man. E levam o garoto para o Ark Duke no Hip Hop Puré. E cobram o dinheiro da recompensa. Mas a Força Danger chega bem no momento. Bem na hora. E então começa uma briga. Para ver com quem vai ficar com o garoto Duke Wellington. E eles mais machucam o menino do que qualquer coisa. Eles ficam puxando pra lá. Ficam puxando pra cá. E o Ark Duke fica na dele. Até que o Leo Dynamite aparece. E passa a perna em todo mundo pessoal. Já que ele corta o rabo de cavalo do Duke. E entrega para o Ark Duke. E pega o dinheiro todo para ele. E o Leo Dynamite faz isso escutando Kate Bush. A música Running Up That Road. Eu não sei qual é inglês. Antes de ir embora. Ele ainda disse que precisava desse dinheiro. Também para comprar uma bolsa a sua namorada. Coisa que o Henry e o Rey e o Schwartz queriam. Mas aí eles perderam o Playboy. Perdeu o Playboy. E o pessoal que tentou proteger ou sequestrar. Acabam ficando maravilhados com essa atitude de o Leo Dynamite. Sabe? Eles não imaginavam que o Leo Dynamite faria isso. Eles não ficaram nem frustrados. E no final o Henry e o Rey vão ao Ninho do Man. E o Henry finalmente entende quem é o Mini-Rey. Ele vê o Mini-Rey jogando xadrez. Porque no episódio The Supplies. Ele encontrou o Mini-Rey. Que estava gigante. E não entendeu quem era esse cara. Uma ponta solta aí foi bem resolvida. Então o Rey ainda está encanado por não conseguir o dinheiro. Pois ele quer realmente comprar uma bolsa para a curdenza. Assim ele volta a cogitar a assaltar um banco. E sim, o Henry aceita essa proposta numa boa. E eles vão correndo roubar o banco. Até com uma máscara de esqui. Isso para esconder seus rostos. Eu não vejo o Henry aceitando explicitamente assaltar um banco. Ele não faria isso porque ele é um herói. Ele não é um criminoso. E será que chegaram a gravar cenas deles roubando um banco? Eu queria ver uma cena dessa. Porque Distópia realmente deixou o Henry fora da casinha. Há muitas dúvidas surgindo. Que quem sabe um dia iremos entender no filme de Henry Danger talvez. Mas e você, gostou dessa história maluca com o Henry e o Rey cometendo crimes? Sendo os antagonistas? Deixe nos comentários o que acham. Inscreva-se. Deixe o seu like para não perder nada sobre os novos episódios de Danger Force. E muito obrigado por assistir.